Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a líder Cláudia Perondi, da TAPOER, né? Temos o nosso grupo de vendas chamado TAPER FLOR, aqui de Flor da Serra do Sul. E eu vim fazer um convite especial pra vocês hoje, porque amanhã nós vamos reiniciar com o nosso programa lá na Rádio Web Sonora Mix, tá? Do Leonel Gonçalves, tá certo? Então, eu, Evandro e Leonel esperamos você amanhã a partir das 19 horas, tá legal? Você se inscreve lá, baixa o link da Sonora pra você acompanhar o nosso programa, né? TAPOER é show! Olha aí, ó! A camisetinha TAPOER é show! Legal? Então, esperamos vocês amanhã. Estamos na vitrine 2. Muitas novidades, né? Peças legais, lançamentos, tá certo? Então, esperamos você amanhã a partir das 19 horas com o programa TAPOER é show! Não perca, porque nesses programas sempre tem uns palhacinhos fazendo micagens, tá legal? Até lá, então! Muito obrigada! Grande abraço!